Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os antecedentes da Semana de Arte Moderna de 1922 aqui no Brasil. Então, se você quer conhecer melhor esse assunto, fique por aí. Bem, gente, então, pensar, né? A Semana de Arte Moderna, ela inicia, né? Ela tem como data, marco, fevereiro de 1922. Então, chama de Semana de Arte Moderna porque de 13 a 17 de 1922, na cidade de São Paulo, a gente teve várias exposições artísticas de arte moderna que, então, tentaram trazer essa pegada modernista aqui para o Brasil. Bem, mas para ela acontecer, foi preciso que alguns fatos ocorressem antes da data. Então, vamos pensar. A gente tem pontos aí bem importantes que a gente pode, inclusive, dizer que influenciaram muito para a organização e realização da Semana de Arte Moderna de 1922 aqui no Brasil. Bem, primeiro ponto, Oswald de Andrade, primeiro nome, Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, gente, em 1912, ele está em viagem à Europa. E durante essas viagens, né, que ele vai fazer por diversos locais ali da Europa, ele vai visitar a Itália. E na Itália, ele vai entrar em contato com o chamado Manifesto Futurista, do Filipe Marinetti. E quando ele retorna ao Brasil, ele retorna influenciado pelos dizeres desse Manifesto Futurista. Entre outras coisas, esse Manifesto Futurista pregava algo como ele pregava uma oposição. Então, esse Manifesto Futurista, que o Oswald de Andrade acessa durante sua viagem à Itália, Manifesto Futurista do Filipe Marinetti, ele vai influenciar o Oswald de Andrade no que diz respeito à poesia. Vamos lembrar que um, uma das cláusulas, né, um dos trechos, vamos dizer assim, do Manifesto Futurista de Marinetti, diz que a gente deveria ser contra a arte velha. O que é a arte velha? A arte clássica, a arte renascentista, a arte romântica, a arte parnasiana, o simbolismo. Então, ele fala que a arte deve ter a velocidade dos nossos dias, do bofetão e do soco, ele fala mais ou menos assim. E a partir desse Manifesto Futurista, os poetas, por exemplo, vão instituir o verso livre. Então, o verso livre, né, tem a ver ali com o dia a dia, com a velocidade da fala. E o Oswald de Andrade vai ser influenciado com isso. E vai vir para o Brasil, vai voltar ao Brasil com essa carga cultural, com essa grande influência do Manifesto Futurista do Marinetti. E vai, então, tentar institucionalizar no Brasil, né, apresentar aqui no Brasil o verso livre. Bem, tem um outro fato que acontece em 1913, que é uma exposição de um lituano chamado Lazar Segal. Ele é um artista moderno, ele tem uma pegada cubista, expressionista. Eu vou passar umas obras dele aqui para vocês conhecerem e para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Então, ele vai expor em São Paulo, em Campinas, mas ele não vai fazer sucesso, não vai chamar atenção. Por que que não vai chamar atenção? Porque ele é um estrangeiro. E aí as pessoas vão ver aquela arte moderna do Lazar Segal como algo de um estrangeiro. Então, não vão dar muita bola, assim, para essa exposição de arte do Lazar Segal. E daí, gente, vai acontecer um fato daí, em 1917, muito importante, que vai influenciar muito a Semana de Arte Moderna, que vai ser considerado um estopim para acontecer a Semana de Arte Moderna. Qual é esse fato? Esse fato foi uma publicação do Monteiro Lobato no estado de São Paulo, no ano de 1917, dia 20 de dezembro de 1917, criticando a exposição da Anitta Malfatti, que era uma grande pintora brasileira. A Anitta, então, volta do exterior com toda a carga de arte moderna que ela recebeu, e ela expõe, e ela é muito criticada por muitas pessoas. E o Monteiro Lobato, como ele era muito academicista, como ele era muito a favor da arte velha, vamos pensar o que é arte velha. Arte antes de 1922, poesia, simbolismo, parnazenismo, pintura, romantismo, literatura, realismo, então, tudo que vinha antes de 1922, que tinha acontecido antes, eles caracterizavam como um passado cultural mofado, velho. É claro que os modernistas vão pegar algumas coisas dessas correntes artísticas, né, depois, para colocar nessas obras de arte. Mas, em um primeiro momento, a primeira fase do modernismo brasileiro vai ser totalmente contra essa arte antiga, passado cultural e artístico. Enfim, esse artigo que o Monteiro Lobato publica no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, em dezembro de 1927, chamado Paranoia ou Mistificação. Nesse artigo, ele fala muito mal sobre a exposição da Anitta Malfatti, ele fala muito mal sobre os artistas modernos, então, ele faz uma comparação entre os artistas clássicos e os modernos, e ele menospreza, então, diminui a arte moderna. Bom, gente, e essa crítica feita pelo Monteiro Lobato, com relação à exposição da Anitta Malfatti, vai desagradar muitos pintores, artistas, escritores. E eles, então, alguns deles vão se organizar e vão simplesmente dizer chega, chega agora, nós queremos uma arte nova, nós queremos romper com esse passado artístico e cultural. Entre esses artistas que não gostaram da publicação do Monteiro Lobato estão o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Melnotti Delpica, a Tarsila do Amaral e a Anitta Malfatti. Esses cinco artistas integram o grupo dos cinco, chamado grupo dos cinco, o grupo idealizador da Semana de Arte Moderna. Então, a partir desses fatos, influência do Manifesto Futurista na obra do Oswald de Andrade, exposição do Lazar Segal e exposição da Anitta Malfatti sendo criticada pelo Monteiro Lobato, é que os artistas vão, então, se organizar para, então, fazer acontecer o evento Semana de Arte Moderna. Esses são os antecedentes, então, para que aconteça a Semana de Arte Moderna. Bem, gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já sabe, dedinho para cima, curtam o vídeo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Se tiverem algum comentário, deixem aí na descrição do vídeo que a gente conversa. Mais uma coisa, sigam o Boteco lá no Instagram e curtam o Boteco lá no Facebook. E, por último, um recadinho sobre as minhas aulas para os alunos que estão estudando para a FUVEST e para a Unicamp. Para esses alunos, eu montei grupos de estudos, onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias. Então, quem quiser participar desses grupos ou saber como eles funcionam, basta mandar uma mensagem pelo meu e-mail particular ou pelo Instagram do Boteco que eu respondo. As formas de contato vocês estão vendo, estão aqui no vídeo, não é mesmo? Dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até o final do vídeo.